Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marli e eu estou aqui para mais um vídeo do canal Multiverso da Poet. Hoje nós vamos fazer um unboxing dessa caneca de... como é que isso? Dessa caneca térmica. Eu não abri ela ainda, não faço ideia como ela vem, já vi foto, claro, né? Porque aqui eu recebi de um brinde por indicatão, né? Indiquei uma pessoa e ganhei esta caneca e vim aqui correndo gravar para vocês o unboxing. Então, vamos lá, logo após a vinheta. Então, pessoal, vou até mexer aqui na minha câmera para eu filmar a caneca, né? Para filmar o unboxing. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a caneca térmica. Vamos abrir. Juro, juro que é a primeira vez que eu estou abrindo. Ó, essa caneca aqui eu vou colocar à venda, tá, gente? Eu não vou... não vai ficar para mim, eu vou vendê-la. Então, se você tem interesse, manda mensagem. Ou vê... eu vou botar o link aqui na descrição, mas se ela ainda não estiver na descrição, me manda mensagem. Gente, eu achei linda essa cor e a caixinha. Então, ó, aqui temos a caneca. Ela, na verdade, é um pouco mais azul do que essa cor, tá? Essa aqui faz uma coisa turquesa, né? Bem gregiado. Ela é bem azul mesmo. A cor que eu estou vendo aqui é bem a cor que eu estou vendo na câmera, tá, gente? Então, nossa, é que gostoso. Nossa, ela tem uma textura macia, nossa. Olha que lindinha, gente. Muito bonitinha. Ó, vamos abrir. É a logo da capoeira aqui, ó. Vou abrir. Ah, que linda! Nossa! Cara, produto novo. É outra experiência, né? Gente, ela é muito gostosa de segurar. Dá para ver que ela é grossa. Olha a grossura da parede. Deve manter o café, o chá, enfim, a sua bebida. Ou quente ou gelada por mais tempo, né? Você também, qualquer garrafa térmica, copo térmico, você também pode manter a temperatura fria, né? Temperatura gelada. Não é só para café. Por exemplo, eu não bebo café nem chá, mas no calor, eu amo ter a minha bebida, meu suco, meu refrigerante sempre gelado. Então, uma canequinha dessa na piscina, hum, mantendo a cervejinha gelada. Nossa, ela é muito bonita. Ela é muito linda. É, o que vocês acharam? Fala para mim. Ah, olha, a tampa, ela tem uma borrachinha. É aquilo, esse tipo de copo, assim, térmico, ele nunca vai ser com fecho hermético, porque o vapor, né? Ele pode estufar, pode estragar a sua tampa. Então, a tampa sempre é uma tampa que, se tiver muito vapor aqui, ela consegue empurrar e o vapor sair, tá? Nunca, nunca coloque uma bebida quente numa, num copo com tampa hermética. Nem com gás, né? Por favor, nada com gás também em copos com tampa. Ok? Fica a dica. Olha, como é que ele é aqui embaixo. Será que isso aqui sai? Gente, isso aqui sai, claro, para poder lavar, né? Olha que legal! Olha que legal! Então, isso aqui deve ficar geladão ou quentão, né? Esse aqui, ele até já está fresquinho, e olha que está quente o dia hoje. Mas eu estou sentindo a geladinha, então, quando você terminar de usar e for lavar, ó, esse aqui sai. Que legal, meu, que legal! É, só botar e fazer uma pressãozinha que ele encaixa. Gente, muito legal! Muito legal mesmo! Quer dizer, tá aqui? Você pôr o hermético, 400ml. Dois cílios. Então, é isso, gente. Essa foi a careca térmica que eu assisti. Ela é única. Só tem uma delas, as que vocês estão vendo. Linda demais. Novinha, ó. Vou até guardar. Bem direitinho, né? Na caixinha. A careca pode ser sua, gente. Só manda mensagem aí nos comentários ou no Instagram. Tá? Só falar comigo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste unboxing da canequinha térmica. Então, eu vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.